Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as novelas bíblicas da Record TV. Antes de tudo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Em julho, nós vamos gravar uma série sobre os sucessos e fracassos da TV. Então, deixe aí o que você quer saber sobre novelas, programas de auditório, programas, reality shows, que a gente vai gravar uma série de segunda a sábado, com vídeos todos os dias. Bom, a Record TV hoje é a emissora que produz as novelas bíblicas, né? Hoje ela está no ar com reprise da novela Jesus e Apocalipse, uma das suas piores novelas já produzidas. O filão da Record começou ali com minisséries bíblicas, depois teve o estrondoso sucesso dos Dez Mandamentos, teve ali o Rico e o Lázaro, teve produções um pouco mais caprichosas e outras nem tantos, né? Teve Jezebel, teve também produções como A Terra Prometida, que foram ali alimentadas para um público segmentado. Ok? A Record achou o público dela. Mas até que ponto isso não satura o público? Há história para isso? Sim, a Bíblia tem dezenas e dezenas de capítulos que podem ser destrinchadas e produzidas novelas. O que incomoda um pouco é que é o mais do mesmo. Então, assim, quem assiste a novela sabe praticamente o enredo, obviamente, porque é a Bíblia, mas não tem uma novidade. E, assim, alguns atores escalados para alguns papéis não dão conta do recado. São abaixo do que é esperado. A gente brinca no jargão que na Record também existe o seu cigano Igor. Alguns personagens masculinos não dão conta do recado, são fracos e ainda não agregam a interpretação que precisa dos veteranos atores. A Record está fazendo novela contemporânea também. Ela fez a razoável novela topíssima e a, vamos dizer também, razoável para boa Amor Sem Igual, que precisou ser parada por causa da pandemia do Covid-19. Gênesis, que estava com a produção gravando no Marrocos, precisou vir com o voo fretado no começo da pandemia. Não tem previsão de retorno das gravações, porque envolve muita gente, muita figuração. No vídeo anterior eu falei sobre a crise da figuração, dos figurantes, porque não tem como gravar novela com figurantes nesse momento. Então, coloque em risco a equipe, os atores, a técnica e também as próprias pessoas que vivem disso. Uma curiosidade, um figurante por dia ganha R$50,00 mais um lanche para ficar o dia inteiro gravando ali nos estúdios, tanto da Globo, tanto da Record TV. O SBT não informa quanto paga para figuração e pouca gente faz figuração no SBT por causa das novelas infantis. As novelas da Record, as novelas evangélicas, bíblicas, elas têm ali um público que é cativo, porém a audiência está caindo, está caindo, caindo, caindo. Jesus, na sua reprise agora, chegou a amargar índice na casa de dois pontos de audiência. Apocalipse, na sua primeira versão, deu 9 de média. Hoje está lá no 5, 6, distanciando-se ali do SBT. Está na hora da Record repensar se o caminho é, sim, as novelas bíblicas ou voltar para as minisséries que fizeram um relativo sucesso. O caminho é, claro, sempre gerar emprego. Geração de emprego é o que importa. Tanto na Record, SBT, Band e Rede TV, geração de emprego para quem produz arte. E, neste ponto, a Record, juntamente com a produtora Casa Branca, cumpre ali o seu papel. E aí, qual a novela bíblica que você mais gostou e que você menos gostou? Deixe nos comentários. Me siga nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram e no Twitter. O site aqui tem fofoca.com.br. A gente se vê na próxima. Na próxima.